Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil. Eu tenho recebido vários e-mails e às vezes até ligação de alguns clientes perguntando como que montam uma estação de recarga para cilindros de PCP. Então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas. Primeiramente, essa aqui é uma estação de recarga padrão IOC, pode ser usada no cilindro de pente, balde, PCP e coisas parecidas. Aqui é o vent, que é para despressorizar a mangueira, vem o manômetro que é regulado até em 5000 PSI e deste lado aqui é um engate rápido, padrão Foster Fêmea. Este outro é uma estação DIN, padrão DIN, que vem também com manômetro. Deste lado aqui vem também um engate fêmea, padrão Foster americano. E o vent não é de girar, este vent aqui é mais simples de usar. Este vent aqui apenas você aperta para você despressorizar. Ok? Mangueira que eu uso particularmente porque os meus cilindros são de 300 bar. Eu uso este aqui de 10 polegadas, que tem uma malha de aço, que caso venha estourar esta mangueira, coisa parecida, não vai prejudicar, nem danificar ninguém. Os dois lados aqui tem um rosca, um oitavo, outro também um oitavo. Este aqui é um fio próprio da Evanix, que também serve nas Radisson. Este é também da Evanix, também serve em vários Evanix. Este aqui é padrão um oitavo, rosca interna. Os dois lados é um níppel, outro níppel com rosca externa, um macho com rosca externa, um fêmea com rosca externa também e um padrão macho-macho. E eu uso o velha da rosca, não uso cola, não uso nada. O velha da rosca é que eu uso para conectar. Bom, vou mostrar aqui o meu que está pronto. Aqui eu usei um níppel em aço, mas eu conselho a usar estes de latão, que estes não enferrujam, mas você pode usar estes aqui também, tá? Aqui eu coloquei um macho, um níppel, vem a mangueira, do outro lado uma fêmea com rosca externa, que eu coloquei aqui. Por que eu fiz isso? É simples. E assim eu posso usar em todas as minhas carabinas. Então, seria o caso aqui. Essa parte vai no cilindro, né? Aqui eu vou conectar essa pequena mangueira. Olha só como ficou fácil. Não sai. E quando eu for transportar o cilindro, simplesmente eu desengato aqui, ó. Eu transporto fora. E quando eu vou usar, coloco aqui. E aqui, essa outra ponta. É simples. Essa ponta aqui, as Benjamin, principalmente as PCP americanas, que nem a Discovery, a Pentium Marauder, a Epistola Marauder e vários outros acessórios de Pentival, usa esse engate aqui, ó. O Fêmea. Tá, mas as Rats eu não uso. E as Evanics não usam. Ou outros tipos de carabina eu não uso. É simples. Com esse níppel macho, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó. Ó, tá vendo? Pessoal, quando fica difícil de colocar assim, é se você verifica se a borrachinha interna ali tá no local certo. Mas eu acredito que esteja assim, porque eu acabei de usar ela. Bom, agora eu vou usar a Ratsa. Olha só. A Ratsa eu coloquei aqui uma fêmea com rosca interna. Olha só. Aqui, ó. Coloquei. Aqui eu posso usar a Ratsa. Ah, mas agora eu não vou usar a Ratsa. Eu vou usar a Evanics. Não tem problema. Tira, coloca aqui. E coloca o padrão Evanics, ó. Tá vendo? Então, numa estação de recarga só, no caso, nessa estação de recarga só, eu posso usar várias, vários fio-provas, várias estações aqui, várias, várias conexões para carabinas, várias mesmo. Eu posso colocar a Ratsa, sem precisar mexer nesse conjunto todo aqui, sem precisar mexer nesse conjunto todo. E serve também, aqui eu mostrei na IOC, mas serve também na padrão DIN, ó. Ok? Serve na padrão DIN também, tá? Então eu não preciso ficar me preocupando com mangueira quando eu vou para algum lugar, ou coisa parecida, eu levo apenas isso aqui e me resolve muito o problema. Eu uso apenas a velha da rosca, passo o suficiente para avazar, não tem perigo de estourar nem nada. E tá pronta aqui a estação de recarga. Você pode fazer de outra maneira? Pode. Você só tem uma carabina? Pode. Na ponta aqui, ao invés de você usar essa fêmea, nesse caso aqui, essa fêmea com rosca interna, você vai usar um desse aqui. Coloca aqui e vai colocar esse da Ratsa, uma coisa parecida e vai colocar. Pronto. Fica uma mangueira apenas para aquela carabina sua. Resolve o seu problema também. O que interessa é o seguinte, é você usar materiais de boas qualidades e tentar fazer a coisa mais fácil possível para você transportar. No meu caso aqui eu desmonto todinho, se carrego dentro de uma caixinha para não perder, pô, fica 10. Fica mais uma dica aí da CO2 Brasil para vocês. Muito obrigado.